Comprei um carro que antes só vinha em filmes E todos meus centavos correndo pelas vitrinas Vamos acelerar Barulhão do Voyage E aí galera, fala aí mano Pisando no Voyageira aqui tio Estralando mesmo véi Cê é louco hein véi Aceleradora no Voyageira Pagou e saiu Pagaçando tio E aí galera, na firmeza total Vamos começar pra mais um vídeo Mais um carro vlog pesadão aí no canal Firmeza, vamos que vamos A gente vai acelerar o Voyageira Vamos dar uma aceleradinha no Voyage de hoje Tamo indo trampar, tá ligado Tamo indo trampar aí galera A firmeza E vamos que vamos véi Estralando aí tio Pisar no Voyage de hoje mano Tiozinho já ia passar, cês viram né véi Quase cortou minha frente Tiozinho quase cortou minha frente ali Tão tem que prestar atenção pra caramba velho Bauru é zica Vamos escutando o óculos do motor Caminhãozinho Dá um espacinho pra nós passar aí tio Que bagui Quer andar aqui Vamos acelerar Barulhão do Voyage E aí galera, fala aí mano Pisando no Voyageira aqui tio Estralando mesmo véi Cê é louco hein véi Aceleradora no Voyageira Bagui saiu Pagaçando tio Vamos passar antes desse caminhãozinho aqui véi Vamos Só escutando o ronquinho do motor do Voyage Hoje nós tá pisando hein véi Um salve aí pra galera que tá sempre acompanhando a gente aí no canal Tamo junto galera Vamos que vamos Quebrou uma olhinha aqui Obrigado pelo apoio de vocês Pela motivação Pelo Fortalecimento Sempre dia a dia aí com a gente É nóis Vamos estralar véi Esse ano aí a gente tem uma meta aí de chegar a 10 mil inscritos Vamos ver se a gente consegue né Se Deus quiser a gente vai conseguir sim Com calma E com a ajuda de vocês Vamos compartilhar os vídeos galera Beleza Compartilhar os vídeos Que isso aí ajuda demais a gente A crescer no canal Tiozão viu que lá ele tava gravando Salve pros tiozão das mortos véi Vamos que vamos galera Estralando mesmo tio Só falta esse busão vir pra cá mano Aí o bagulho fica doido né Vamos prestar atenção aí tio Que não é que tá passando Ô vamos passar esse busão Tiozão no busão tem que ir mais um pouco pra lá né véi Vem jogando pra cima da gente Aí nóis não aguenta mano Espero que a câmera esteja gravando A roda do tiozão da moto ali parece que tá meio torto véi O bagulho Vamos que vamos véi Dá setinha que eu vou passar pra lá Vou descer aquela rua ali da frente Vamos tio Passou véi Tem que acelerar o bagulho véi E nóis tá estralando aqui na bagaça véi É isso aí véi E aí galera Só atividade véi Eu tô acelerando o bagulho Isso aqui é a minha felicidade véi Gravar vídeo Algumas pessoas falam Ah mano você grava vídeo véi Que que dá nisso mano Eu não entendo nada Só quem entende Só quem me acompanha aí sabe véi Então eu não tenho explicação pra falar Se você pensa mal de mim Se você não gosta dos meus vídeos tá ligado Isso aí eu respeito véi Se você não gosta Se você deixa um comentário negativo aí pra mim Eu não me importo tá ligado Eu respondo com Com educação Porque as críticas também ajudam a gente a fortalecer o canal Algumas coisas né Algumas críticas não dá pra Nem pra ler véi Não dá nem vontade de ler mano Tá ligado Só que é assim mesmo Quem tá no Youtube aí fazendo vídeo dia a dia Sabe que As críticas aí os haters sempre vai ter Sempre vai ter Ó vamos ver se a gente consegue passar nesse sinal véi Passamos véi no bagulho Então eu faço porque eu gosto Eu faço porque eu gosto de conversar com Com meus inscritos Gravar meu vídeo Meu dia a dia Tem um Voyage 85 né Raridade no trânsito Quem tem Gol Quadrado também sabe Que o bagulho é raridade também no trânsito Você quase não vê Quando você vê o bagulho é chave Então o nego gosta véi Os caras gostam de assistir a gente aí Que tem carro antigo Que tem Voyageira Que tem ó Que tem conteúdo nos vídeos Tá ligado E Ô tiozão dá seta em cima Caramba véi Dá seta em cima na bagaça mano Pelo amor de Deus mano Cês viu né galera É o que o cara faz mano A gente quase invadiu outra pista lá Velho O cara dá seta em cima pra virar cara O sinal quase fechando A gente querendo passar O tiozão resolve se vai reto Ou se vai virar cara Numa via dessa Movimentada pra caramba Isso aí causa acidente cara Causa muitos acidentes em Bauru A maioria dos acidentes Nas áreas urbanas Nas áreas Nas vias De rodovias assim velho A maioria dos acidentes É cortada de frente É tiozão que fica Pensando ah será que eu vou reto Será que eu viro Será que eu paro aqui Ah vamos ver se tem restaurante Vamos conversar no celular É por causa disso velho Mano Eu tô faz dois anos Lógico que eu tirei a carta Faz acho que uns dois anos e pouco aí Que eu tô com a carta Velho Eu nunca bati em ninguém velho Eu nunca bati em ninguém Nunca causei nenhum acidente cara E o cara já tira a carta aí Pouco tempo aí mano Já sai batendo em um monte de gente Tem quinhentos Seiscentos acidentes velho Por que? Infração velho Infração de trânsito Os acidentes que acontecem É tudo em fração velho Não vem você falar Ai mas acontece Acontece velho Mas muitas das vezes É porque você não tá preparado Você não é um motor experiente Que eu já me Eu já livrei cada acidente Em Bauru velho Falar pra vocês Vocês vêem também no canal As cortadas de frente Que a gente leva Dia a dia no trânsito Os motores são imprudentes Imprudência Tá ligado? É imprudência Guinchinho tá ali na frente O que que aconteceu ali velho? Será que tá guinchando? Parece um documento que tá aqui Não sei se tem policinha ali Ah não Aqui é o bagulho do leilão velho Só carro capotado Você é doido Vamos que vamos Espero que esteja gravando a câmera Vamos saindo desse jeito Se for esperar os carrinhos passarem Não dá O Voyage tem arranque pra caramba Então a gente sai Ó buraqueira velho Buraqueira Mano Brasil é conhecido como O país do buraco velho Olha isso Olha isso Que bateção galera Olha isso velho Buraqueira total A gente paga imposto pra caramba Pra isso velho Pra dirigir num rali No meio do centro da cidade Espero que a câmera esteja gravando Olha aí tiozão velho Regaçando tudo o carro Nos buraqueira Acho que o carro não é dele né O Voyage também bate velho Porque alterou as molas Minha roda também Tá ligado? Depois que coloquei as rodas Alterou bastante a mola Ele ficou mais baixo Um pouco Tá ligado? Antes com o aro 13 Tava muito alto Voyageira turbão Chave Vamos que vamos Buraqueira velho Nossa velho Dá uma raiva disso aqui Espero que esteja gravando Não é possível velho Nossa velho Se Deus quiser vai estar gravando Vamos acelerar aqui velho Que dá pra acelerar no bagulho hein tio Aqui pelo menos perto do shopping né Você vai chegando perto do shopping Os asfaltinhos já tá tudo bom né Puxa saco E é isso aí galera Vamos finalizando o vídeo por aqui Firmeza? Espero que vocês estejam gostados E é isso aí Vamos deixar os likes Pra fortalecer Vamos compartilhar Vamos se inscrever no canal aí Compartilhar pra todo mundo mano E vamos chegar a 10 mil inscritos Esse ano ainda Firmeza? Então É isso aí mano Sinalzinho fechou Vamos finalizar o vídeo por aqui Firmeza galera É nóis Tamo junto mano Um salve pra todo mundo Obrigado pelo apoio Pela motivação aí Que vocês dão aí pra gente E é nóis mano Vocês viram a arrancada né velho Finalizando Fui Tchau E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho